Estamos de volta com o programa Tudo Mais com essa linda, queridíssima, Vânia Love. Vânia, eu falei que eu ia te perguntar tudo. Pode perguntar. Eu falei que a gente quer saber toda a sua vida. A gente sabe que você não nasceu num live evangélico, você já contou um pouco pra gente sobre essa infância, infância maravilhosa. Bangu, tem muito orgulho das suas origens, das suas raízes. Como que foi a sua conversão? Você se converteu, você tinha quantos anos? Quem te levou, quem te falou a primeira vez sobre o amor de Jesus? Como que foi? Foi com 27 anos. Logo, dois anos depois que eu me casei. Assim que eu me casei, foi uma pessoa me ajudar a cuidar da minha casa, a Regina, uma empregada querida, que eu amo de paixão. Regina, se você assistir um beijo, meu amor, eu te amo. Você faz parte, assim, tremendamente da minha vida. E Deus colocou ela na minha casa pra poder falar do amor de Cristo. Olha que lindo. E aí ela foi falando que só esse Jesus que cura, que salva, que liberta, que muda as circunstâncias da sua vida, que te dá um amor, que te muda de dentro pra fora. E foi falando, e foi falando. E eu fui pegando aquele amor. E aí, uma certa vez, nós fomos numa igreja. Vou tentar resumir, porque a história é muito longa. E aí, Jesus me aceitou. E aí, começou essa trajetória na minha vida. No início, foi uma confusão, porque eu era do carnaval. E aí, dentro de mim, foi um turbilhão de emoções. Mas aí eu falei, não, eu quero verdadeiramente esse Cristo que vai mudar minha vida, vai mudar minha história, vai me fazer ser uma mulher diferente de dentro pra fora. Porque quando a gente tá no mundo, a gente busca muito a beleza exterior. Quando eu tava no carnaval, era muita perfeição, corpo lindo, corpo maravilhoso, sempre estar bem, sempre lutando por um ideal, que você vê que no final não tem um... Te leva a nada. Te leva a nada. Eu vou até pedir pro editor colocar palmas pra Regina. Vamos lá. Palmas aí, editor, por favor. Às vezes, a gente não dá valor, né, pras pessoas que falam do amor de Jesus. Porque é muito lindo, a sua história só começou, mas quem que foi aquela pessoa que falou do amor dele pra você? Então, é muito importante sempre falar quem foi a primeira pessoa que chegou pra você. Olha, aceita Jesus, vale a pena, falou do amor de Jesus. Então, Regina, você tem esse galardão aí no céu. Não foi muito fácil, não, porque ela disse que orou muito. Orou muito. Ela falava, minha filha, Jesus chama, e eu ia pro samba. Paco, tiqui, paco, tiqui, paco, tiqui, paco. Regina, mas eu gosto de carnaval, ela pode ir, quem disse que não pode. Quem faz é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo. É verdade. Vai que eu vou estar orando por você. E assim, o Espírito Santo me convenceu e hoje eu tô aqui. Valeu a pena, Regina, valeu a pena suas orações. Por isso que eu não desisto de orar pela minha família e pelos meus amigos, que eu sei que ele vai fazer a obra. É desse jeito, vale a pena. A gente nunca pode desistir, porque a obra não é feita através das nossas vidas, mas sim pelo Espírito Santo. Então, o nosso dever é orar e deixa que o Espírito Santo, na hora certa, faz o que tem que fazer. É sempre desse jeito. Você desfilou na... Portela. Portela. Império Serrano. Rainha de bateria. Nossa, musa. Eu passei por todos os processos. Passista. Quantos anos de carnaval, Carioca? Dez anos de carnaval. Dez anos na vida, dez anos com aquele compromisso. E rainha, e musa, e pé doendo, pé no sal, pé na água. Dava vida pra fila. Dava vida, sangue. Saia da avenida toda cortada, com aquele resplendor, fazão, a roupa toda cortada. Dava o meu sangue na avenida. Você também fez algumas peças de teatro? Fiz teatro, eu sou formada em atriz pela CAL, pela Casa das Artes de Laranjeira. Eu sou formada, fiz novela na TV Globo, fiz a última novela, Sangue Bom, fiz Vitória na Record, tenho feito trabalho, peças de teatro também fiz algumas, tenho trabalhado bastante, graças a Deus. Graças a Deus. Aí você se converteu, aí você fica aquela no meio, né? Meu Deus, eu sou rainha de bateria, mas agora eu também sou convertida. Como que foi pra você, pra sua família, aceitar nessa sua nova vida, essa nova Vânia? Porque uma coisa é você aceitar, às vezes você continuar no seu trabalho, sou vô, trabalho como secretária, trabalho como... mas o seu trabalho era mostrar o seu corpo. Como que foi pra sua família aceitar de uma hora pra outra, não, não vou mais, não quero, não aceito mais isso? Explica pra gente entender. Foi um susto, foi um susto, porque eu disse que estava começando a frequentar a igreja, mas todo mundo acha, ah, tudo bem, legal. Mas aí quando você toma a decisão de falar que não quer mais tudo aquilo que você viveu e a sua família viveu com você durante aqueles anos, é um baque pra família. Eu sei que foi um baque pra todo mundo, mas eu tenho, eu louvo a Deus, pelo Deus que eu sirvo, porque a minha família é muito querida e eles respeitaram essa minha atitude, sabe? Respeitaram e creram no Senhor, porque assim, a mudança, a minha mudança, como eu insisto em dizer, foi de dentro pra fora. Então eles viram que não tinha mais nada a ver. Eu estar no carnaval e estar na igreja. Ou eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu ficava no carnaval ou eu ficava na igreja. Eu tinha que fazer essa separação. Não tinha mais como eu ficar da mesma maneira. Ir pra lá, expor meu corpo, cantar músicas que não faziam mais parte da minha vida. E aí depois ir pra igreja, glorificar o meu Deus. Então aquilo começou dentro de mim uma confusão. E foi quando eu decidi. E a minha família, eu sei que foi um baque, mas eles me apoiaram. E hoje em dia eu tenho certeza que eles sabem que foi a melhor escolha que eu fiz. Glória a Deus. Eu fico muito feliz em ver um testemunho como o seu. Porque tem muitas pessoas hoje que falam que são evangélicas. Os caras famosos falam que são evangélicas, que aceitaram Jesus. Mas na verdade a gente vê eles do mesmo jeito. Você abre lá um site, tá lá as mulheres mostrando corpo e tudo. Então eu admiro muito essa história. Porque a gente pode ver que você foi realmente transformada pelo poder de Deus. Não teve medo de deixar tudo pra trás, de começar uma nova vida. E eu tenho certeza que por causa disso, dessa sua determinação, Deus vai te honrar. Já tem honrado, mas vai te honrar muito mais. Eu não tenho dúvida, eu também não tenho dúvida que foi a melhor escolha que eu fiz nesses últimos anos na minha vida. Ter recomeçado, ter fechado um ciclo e ter entendido verdadeiramente aquilo que Deus quis pra minha vida. Então valeu a pena, porque eu digo que hoje em dia é fácil. A gente quando trabalha com o lado artístico, tem essa cobrança do público. É muito fácil você dizer que é evangélico, pegar uma bíblia, colocar. Porque hoje é moda você dizer que é evangélico. E é, ah, eu sou crente, eu vou pra igreja e louvo a Deus e depois eu vou e faço a mesma coisa lá fora. E eu entendi que tem que haver essa separação. Tudo que a gente fizer tem que glorificar o nome do Senhor. E quando eu entendi isso, verdadeiramente eu me entreguei de alma e coração pro Senhor. Eu lembro quando você falou lá na igreja, nós estávamos reunidos naquele bate-papo gostoso. E você falou assim, gente, o samba tá no sangue. Então quando começava a tocar o samba, o samba é o inimigo. Eu entendi, não, gente, eu preciso me concentrar. Gente, eu preciso me concentrar. Não vou ouvir. Porque quando começa aquele... Aí tu vem, tqui, 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 tqui. Já começa, né? Não, parou. Parou. Concentra. Essa é a velha Vânia. Velha Vânia. Agora vambora. São outros projetos. E há algo que você tem que vencer todo dia, né? Todo dia é uma batalha. Não adianta falar, ah, não gosto. Gente, não tem como. Não tem como porque você está o tempo todo. As pessoas ouvem, você está em contato. A minha família toda é. Imagina, ainda não tenho ninguém ainda que é Então eu sou sempre no meio Lógico que eu falo, gente, eu não sou super santa Quando eu tenho que dançar, eu danço com eles Eu me divirto com a minha família Eu amo a minha família Eu não sou aquela pessoa careta, cafona Ai, agora eu sou da igreja, pelo amor de Deus, não Mas assim, eu tenho que fazer a diferença No meio deles, porque eles precisam ver Cristo em mim Eles precisam ver que Cristo vive Verdadeiramente em mim, mas sem eu fazer aquilo Que eu fazia antes Ai, Jesus Glória a Deus por isso Ai, a gente vai ter que dar um outro break, gente Eu tô amando, eu quero que esse programa fique duas horas Que a gente fique aqui conversando, né? Ai, gente, adoro Beijo Vamos dar um colar de beijo? Ai, adoro, gente Olha que chique que ela me ensinou Nós vamos para um rápido break Já já a gente volta, não saia daí Boas novas Mas, 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 mas de Deus pra mim A gente vai ter que despedidao A gente vai estar lá, gente A gente vai ter que despedidao E aí E aí A gente vai ter que despedidao